Olha só o resultado da tua estupidez. Perdão, senhor, mas pra mim ele está exagerando. É fingindo pra não ter que trabalhar. Não diz besteira. Só falta o infeliz morrer pra me deixar no prejuízo. Peça aos deuses pra que ele se recupere, senão você vai pagar caro. Muito caro. Entendeu? Se ele escapar, está dispensado o trabalho até que decida o contrário. Entendeu bem? Sim, senhor. Sim. O Hebreu é forte. Logo, logo estará de pé e compensará. Só pra trabalhar. E você? Continue tratando dele. Como ele está? Como estamos lendo, mal. Mal. E a doença só, agora. E a doença só. Não se mexa. Fica bem quieta. Pensando em Asha, Eu não consigo, eu não consigo aceitar que ele esteja morto. Você precisa de tempo. Todos precisamos para nos curar de tanta tragédia. Ele era o homem da minha vida. Eu nunca mais amarei outro. Eu estou me sentindo viúva sem nem mesmo ter casado. Terminarei os meus dias sozinha. Você tem que seguir adiante, filha. Falo isso para mim também. Tudo o que eu sempre sonhei foi servir a Deus sendo esposa de Asha. Dar filhos a ele. Envelhecer ao seu lado. Agora não sei mais o que fazer. Só posso imaginar a dor que você está passando, minha querida. Mas você ainda pode servir a Deus. Continue confiando no Senhor e ele te mostrará o caminho. Pai, como é? Não, então... Eu não sei. Eu não sei. Eu devia. Benjamin não. Benjamin. Ele está mais quente do que antes. Lute, camarada. Lute. Eu preciso lutar por você. Por mim também. Abre o olho. Faz uma força aí. Ache. Ache, não morre não. Senhor, está muito mal. Você não tinha nada que está aqui. Vai trabalhar. Mas, senhor, ele pode morrer. Se ele não melhorar... Amanhã. Amanhã. Eu vejo o que fazer. O que não dá para atrasar a obra. Volte ao trabalho agora mesmo. Devia ter pedido ao sumo sacerdote para fazer algo por ele. Eu não vou incomodar o meu patrão por tão pouco. Pouco? Achei não é pouco, não. Viu como ele lutou? Ele é forte. Vai trabalhar como ninguém. Não ouviu o que o seu patrão falou sobre dar prejuízo a ele? Viu só como ele está ruim, senhor? Vá até o templo e veja se acha uma sacerdotisa para cuidar dele. Sim, senhor. Se você não melhorar, eu te jogo no rio Fratz. Eu digo ao meu patrão que você fugiu. Ah. Mais uma vez, perdão, sacerdotisa. É que eu pedi esse idiota que chamasse alguém, mas não era para incomodá-la por causa de um escravo. Foi a primeira sacerdotisa que eu encontrei. Cala a boca! Ele me disse que era o mesmo escravo de ontem. Não era para ter ficado tão doente por ter sido enterrado até o pescoço. Ele foi açoitado até desfalecer, senhora. Ah, achei que ele era forte. Mesmo os homens fortes têm limites. As feridas do açoit abriram caminho para que os demônios adoecessem o corpo dele. Mas a senhora pode salvá-lo. É porque se ele morrer, o seu sacerdote ficará uma fera comigo. Sem contar que seria um grande desperdício. Prepare as ervas que trouxemos. E licença. Vou buscar água. Pode ir. Não preciso de você aqui. Tô licença. Já guardei tudo, senhora. Podemos ir. Com licença. Então, sacerdotisa. Ele tem algo diferente. Uma força misteriosa. Senti como se os nossos deuses não conseguissem chegar até ele. Eu fiz alguns ungüentos com ervas. Espero que ajude. Mas ele não vai morrer, não é? Se abrir os olhos amanhã, não será agora que atravessará os novos portais. Obrigado, senhora. Vamos. Sim, senhora. Abaixo. Abaixo. Tchau, tchau.